A polícia de Rio Preto identificou as duas suspeitas de terem atropelado e matado um idoso ontem à tarde na cidade. Isso aconteceu durante uma perseguição, após a dupla ter tentado aplicar o golpe do bilhete premiado em uma idosa. Segundo a polícia, as suspeitas são Jaqueline Reis Sinara Bittencourt e Daniela Cristina Uzeto, moradoras de Rio Claro. Uma delas já tinha passagens pela polícia pelo mesmo crime, mas até agora elas ainda não foram localizadas. Nós identificamos e elas estão em um lugar incerto e não sabido, e que consequentemente nós vamos pedir a prisão temporária das mesmas. Contra uma delas, a Daniela já existe um andado de prisão preventiva contra a mesma, pela cidade de Araraquara, e as demais nós representaremos agora. Na tarde desta quarta-feira, a dupla tentou aplicar o golpe do bilhete premiado em uma idosa de 75 anos em Rio Preto. Uma moça me parou e perguntou onde era a loja Primavera, e eu falei, eu não conheço. Aí naquilo chegou uma loira e falou que foi receber uns ingerir e não recebeu. E entrou em contato com ela, falou que tinha sido sorteada por essa loja, aí a mulher pediu para ver, ela tirou uma mega-sena e mostrou. A mulher pegou a mega-sena e passou no celular e falou, ela está premiada, é 10.800 reais. Agora a senhora vai no banco e tira até o teu especial também. E eu falei, meu dinheiro não vai mexer, eu não quero bilhete, quem está negociando bilhete é você, não é eu. Ela falou que se ela tirasse, conseguisse, ela ia dar um jantar. Quando a vítima entrou no carro das estelionatárias para ir até o banco buscar o prêmio, a neta dela percebeu o golpe e começou a segui-las. A polícia foi chamada e houve perseguição pelo centro da cidade. Eu desconfiei pela reação dela, né, que ela estava muito nervosa na hora que ela chegou em casa. E ela, eu nunca tinha visto ela assim. Aí no fato que ela foi em casa pegar os pertences dela para sair, eu achei muito estranho sair junto. A sobrinha dela chegou em casa, seguiu ela até na esquina, enquanto eu fui pegar meu carro que fica na rua de cima. As câmeras de segurança do calçadão flagraram o momento em que os dois veículos passaram em alta velocidade. Um idoso de 69 anos, Lázaro Firmino dos Santos, foi atropelado e morreu no local. Logo depois disso, as estelionatárias ainda atropelaram uma motociclista. Ainda em fuga, elas jogaram a vítima fora do carro. O veículo foi abandonado no bairro Ipiranga. Para a aposentada, agora é hora de tentar esquecer os momentos de terror. Eu vi que ia morrer. Hoje chegou o meu dia. Ela está matando todo mundo, passando por cima de todo mundo.